Eu vos ensinarei a não alcançar as filhas, eu vos ensinarei a que seu pai tem lhe dado, sim. Meus céus já esencados de cama, sofrendo horrivelmente, eu irei curá-los. Senhor, não sou digno de que vá na minha casa, porque também sou homem de autoridade. Diga a esse vai e ele vai, a outro vem e ele vem. Peço apenas que lance uma palavra e meu céus será curado. Filho, vai e que seja feita conforme a tua fé. Eu vos digo que nem mesmo em Israel eu vi fé como essa. Vamos para o outro lado da cidade. Espírito imundo, sai deste homem! Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro por ti que não me atormentes. Qual é o teu nome? O meu nome é a legião, porque somos muitos. Jesus, não me mande para fora daqui. Tem uma manada de porcos ali, mande ele vir para lá. Eu te ordeno, sai deste homem agora! Venha, levante-se. Deixa-me ir contigo, Senhor. Não, primeiro vá para os teus. Vamos para o tempo. Você é homem, com a mão ressequida. Vem para o meio. Esperem aí. Todos nós sabemos que não é lícito curar no sábado. Qual dentre vós, que se o movei a cair num buraco, vós não tentará tirá-la no sábado, quanto mais salvar a vida de um homem? Mas para que saibais que eu sou o Senhor do sábado, eu te digo, estende a tua mão. Meu irmão, meu irmão, está curada, está curada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vem, siga-me. Sim, mestre, também. O reino dos céus é dos mansos e dos humildes. Pois, aqueles que são humildes de coração, eles herdarão o reino de Deus. Eu sinto que ainda falta algo para fazer aqui. Siga-me. Meu filho, os teus pecados estão perdoados. O que ele fala deste módulo? Isso é blasfêmio. Todos nós sabemos que somente Deus pode perdoar pecados. Qual é mais fácil dizer para este homem, os teus pecados estão perdoados, ou dizer a ele, levanta, toma o teu leito e anda. Mas para que saibais que o filho do homem que sou eu tem poder sobre a terra, autoridade sobre a terra para perdoar os pecados, eu te digo, filho, os teus pecados estão perdoados. Levanta, toma o teu leito e anda. Se apenas lhe tocar as vestes, lhe fale escurada. Estou curado. Eu posso andar. Deste, o seu homem curou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Lágrima. Eu posso andar. Não posso andar. Vai, Lágrima, toma o teu leito. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos para o outro lado, para a aldeia vizinha. Tenho que pregar lá. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E nenhum dano. Quem me tocou? Mestre, eis que a multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou? Eu sinto que de mim saiu poder. Quem me tocou? Não sei, Mestre. Senhor, eu te toquei. Senhor, há doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Fui a vários médicos. Gastei tudo o que tinha e de nada adiantou e se empiorou. Mas tendo ouvido falar da tua fama.